e fala seus papa ficha quem tá com celular nas mães já se inscreve e ativa as notificações beleza quem quiser comprar ficha ou me contratar para pegar anel é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e quem quiser adicionar o perfil do canal ou entrar no grupo do facebook é só clicar no segundo e terceiro link do vídeo beleza vamos jogar as partidinhas aqui ó em veneza certo contrata essa semana aí contrata em veneza beleza galera e seguinte vamos falar sobre o bug que tá tendo aí do taco glitch tá com invisível e o taco ferro beleza uma pancada de gente tá deixando esses tacos full certo em conta inicial e tá vendendo beleza galera isso aí é um é um bug entendeu e como a gente sabe tudo que é bug no 8 ball pool dá problema beleza tudo que for bug no 8 ball lembra que tinha um bug de veneza que a galera contratava a veneza sem pagar e não pontuava na liga então daí a mini clipe começou a dar ban da aviso em quem fazia esse bug certo então daí teve o bug do taco brilhante também que estavam deixando full a mini clipe também foi começou a banir as contas da aviso e esse daí não vai ser muito diferente entendeu pessoal se você quer fazer cara beleza eu até recomendo fazer se tem uma forma de você fazer e se tirar vantagem cara já que o 8 ball não ajuda nós em nada faça entendeu só que faça numa conta que se você perder você não vai sentir tanta falta entendeu cara não use a conta principal para fazer esse tipo de coisa beleza porque assim é oitenta por cento de chance da mini clipe da ban na tua conta da ban ou da aviso beleza ó já ganhei uma partidinha aqui sem nem jogar então é oitenta por cento da mini clipe dá um aviso na tua conta dá um ban entendeu então não faça na tua conta principal cara inicia uma conta aí do zero mesmo daí você faz esse bug entendeu ou compra essas continhas que o pessoal tá vendendo se você não sabe fazer os caras estão vendendo barato por tem gente que tá vendendo a 30 reais os três a continha com os três tacos fui entendeu então compensa vocês comprarem certo compensa mais vocês comprarem uma conta inicial com os três tacos exemplo vou fazer nessa minha conta aqui que é uma conta top entendeu um reembolso bom e tal ou fazer na minha outra que nível 400 500 que eu sofri para pegar uma porrada de anel sub ficha e tal eu vou faço essa bagaça aí e leva o aviso entendeu não compensa cara então não faça o recomendado é que não faça mas se você quiser fazer cara faça numa conta inicial entendeu ou numa conta que você não não se preocupe em perder beleza até agora a gente tá conversando aqui eu nem joguei ganhei uma partidinha sem jogar a outra aqui o maluco que começou e pelo jeito vai fechar né vamos ver aqui vai pegar vermelhinha sua mão na nave a preta passa na direita lá em cima e é isso mesmo que ele vai fazer certo eu acho né ou ele vai pegar no meio cara no meio lá em cima mas eu acho que ele vai eu acho que ele vai pegar nessa mesma boca que ele matou azul e é que tá mais fácil né e eu pegaria lá em cima né cara ele vai arriscar aí ó tava mais fácil tentar pegar lá em cima né aí ele se complicou cara mas beleza sua mão na nave os caras são ninja ó quase que eu ganho mais uma sem jogar beleza galera vamos lá vamos entrar em ação aqui esse jogo que ficou meio zoadinho né mas beleza ó vamos pegar essa beleza certo pegamos essa aqui beleza deixa eu ver que eu posso fazer aqui posso pegar a laranjada padre pega ou faço assim ó pega a roxinha com efeito para trás certo é para grudar na borda lá em cima ó tomara que vai lá né putz galera nem chegou da nada que droga cara não era isso que eu queria não era isso mas beleza ó agora tem que grudar na borda ali embaixo beleza beleza galera vou pegar essa bolinha preta na mesma caçapa que eu vou pegar essa vermelha beleza sem estresse bem suavão na nave ó de boinha na lagoinha certo vamos ganhar aqui do miliodas 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 ops ops aqui ó cara você já me atrapalha assim ter o toque para mirar imagina se tivesse cara ó eu acho que aqui aqui ó deixa eu ver ops acabei mexendo na mira galera ó que vai em ó tu é nozes galera quanto tempo aqui de videozinhos 6 minutos vamos jogar mais uma duas vitórias aqui para nós uma a gente nem jogou certo uma gente nem jogou e a outra o cara para sua vez preferiu fazer uma jogada arriscada né e acabou se lascando beleza agora sou eu que começo hein duas partidas sem começar certo vamos lá vamos lá ops 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 comentem aqui galera vocês querem fazer esse bagulex dos tacos aí ou já fizeram conhece alguém que fez comenta aí beleza ó cara essa bolinha preta ela não passa no meio cara ela não passa no meio esse jogo aqui tá chato eu posso arriscar fazer isso daqui só que tenho quase certeza que eu vou matar a preta cara ó beleza não matei a preta ela ia ficar melhor né se não tivesse aquela bolinha do cara ali beleza beleza deixa eu ver aqui eu vou tentar não vai pegar ali ó essa roxinha ela cai lá no fundo então já vou posicionar para pegar ela ó beleza aquela minha laranjada também tá bem ruim certo ó pega aqui bem na manhãzinha para pegar amarela beleza cara o problema vai ser aquela laranjada lá hein será que eu consigo jogar essa roxinha dele lá acho que não vai né nossa na verdade era no meio né no meio não dá para você bater forte cara esqueci desse detalhe putz que droga galera que porcaria cara putz cara entreguei o jogo para o cara né eu acho que a marronzinha dele passa ali suave na nave acabei entregando o jogo para o cara aqui ó esqueci que no meio essa bolinha não cai se você bater forte essa caçapa do meio é bugada galera ai caramba velho beleza já vai na marrom né ele não é burro já vai tirar ela dali podia não passar né mas ela passa bem de boa joga bem suavinho aí ó beleza essa verdinha dele acho que passa ali por baixo da minha verde certo ele vai ter que posicionar certinho para poder pegar a vermelha ó e vai conseguir desgramado cara putz galera puh não acredito que eu fiz isso cara é só bater com efeito travando ou voltar um pouquinho daí quando ele pegar a vermelha já posiciona para pegar a preta certo ó perfeito cara certinho na reta ah galera que droga cara não acredito nisso cara esqueci cara esqueci desse pequeno detalhe né que nem é tão pequeno detalhe assim que droga velho ai põe efeito para seguir vai de branca miseravinho ó certinho aí né é certinho certinho não ficou galera faltou faltou feijão aí mas ele vai lançar uma dupla será que passa cara pode ser que uma dupla passe né vamos ver putz cara que droga beleza não passou galera os cara aqui em veneza estão arramelando pacas hein não sei o que que tá acontecendo cara beleza deixa eu ver aqui pá pega aquela dali beleza vou pegar a laranjada aqui em cima mesmo sem sem estresse certo ó mira bem de boinha tem tudo o tempo do mundo cara entendeu pega essa daqui aí você vai pega a amarelinha deixa eu ver pegar a verde pá a amarelinha sobe não sei que ela não vai ter que ser essa daqui mesmo ó pegamos essa daqui ó ah só não vai de branca né pelo amor de Jesus cara beleza agora pega a verdinha aqui ó suavinha na navezinha posicionamos pra pegar a preta de boa certo ó precisa bater forte se não a bolinha sobe muito aí já viu né cara vou tentar galera vou tentar beleza beleza se não der me desculpem cara ó ah não que droga cara eu sou horrível nessas tabelas ah mas ia fazer aquela normalzinha ali galera não tem graça agora o cara vai fazer uma simplezinha que vai ganhar né aí ó dei chance pro tufaiu tô pouco falta sei lá do que cara aí ai ah galera não acredito nisso cara olha quase foi de branco ainda podia ter feito uma tabelinha normalzinha ali né quis fazer graça viu ante famoso nossa g 말inha ele é isso então tá bom esse foi o videozinho beleza se quiser fazer esses bugs aí faz uma conta inicial certo não faz na tua conta principal que você tem risco de perder beleza um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo fui